Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamires chegando para vocês mais uma vez. Eu estou na TV UP, canal 28.1. Se você, seus amigos, falam assim, aonde está a Tamires? A Tamires está na TV UP. E eu quero mandar beijos e abraços para Cianorte, Guaíra, que já estão acompanhando nossos trabalhos. E lembrando vocês mais uma vez que a TV UP breve com muitas novidades. E eu fico muito feliz com isso. Mas hoje no programa da Tamires nós teremos, nós já estamos com a nossa convidada aqui, que é a Silvia Ribeiro Martins. Ela que é vice-presidente da Casa da Paz. E claro, o assunto é muito importante. Nós vamos falar sobre o imposto de rendas. Por quê? Você sabe muito bem que agora acho que é mais ou menos abril, maio, por aí. E temos que fazer o nosso imposto de rendas. Mas você vai ficar sabendo um pouquinho mais por que a Silvia está aqui. Ok? Eu vou para o apoio cultural e volto já. Oi, gente! Eu sou Ana Castela. E eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Tem sorteio sem manhã durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu. Bora poupar! E já de volta do nosso apoio cultural. Agora vamos conversar então com a minha amiga, a Silvia Ribeiro Martins. E vamos falar sobre Fica Leão. Tudo bem, Silvia? Olá, Tamiris. Tudo bem? Um grande prazer estar novamente aqui com você. Eu também fico muito feliz. Eu gosto muito de conversar com a Silvia porque ela sempre nos mantém muito bem informados sobre tudo que acontece na Casa da Paz, as necessidades da Casa da Paz. Porque é uma entidade onde tem muitas crianças, né? Muitas crianças. Eu acho que até jovens, adolescentes, né? Então, e as suas necessidades? Mas você sabia que essas necessidades você também pode estar colaborando? Silvia, eu vou te deixar bem à vontade com o Fica Leão. Então, Tamiris, nós estamos com 111 esse ano. 111 crianças. Contra a turno escolar. Cada ano aumenta. É, aumenta. A nossa casa, que foi aquela luta toda que você acompanhou a construção, já está ficando pequena. Nós já conseguimos o terreno anexo ao nosso e daqui uns dias nós começamos a nossa campanha aqui para a nossa nova construção. A construção paralela. Mas hoje, o que eu vou falar é de interesse de um Moarama, do nosso município inteiro. Não é interesse só da Casa da Paz. Lógico que a Casa da Paz também vai ser beneficiada, se Deus quiser. Mas é geral esse assunto. Não é de uma ou de outra entidade. O Fica Leão foi lançado agora dia 5 de março, lá no Centro Eventos. Foi um evento maravilhoso. Estava lotado. Tinha mais de 350 pessoas. Que alegria. Tinha contadores, profissionais de todas as áreas, empresários, comerciantes, né? Do modo geral. Acadêmicos, né? Que bom. Da área de direito de administração. Então, estava lindo de ver. Lindo de ver o interesse deles, né? Inclusive, os organizadores estavam até um pouco temerosos da adesão dessas pessoas e foi um sucesso. Então, o Fica Leão, esse nome foi dado para que o imposto que a pessoa tem para pagar para a Receita Federal fique uma parte aqui. E essa parte que vai ficar não custa nenhum centavo por contribuinte, porque é um percentual sobre o valor devido. A pessoa já deve, já vai ter que pagar de qualquer maneira. Então, como é que funciona? Eu estou falando de pessoa física, tá? Uma pessoa física, ela tem que fazer a declaração num modelo completo. Então, normalmente, quando a pessoa ou o contador, né? A grande maioria é o contador que faz. É o nosso grande parceiro nessa campanha. É o contabilista. Ele faz um comparativo. Às vezes, para o contribuinte é vantajoso fazer no modelo simples ou no completo. Para fazer a destinação, tem que ser no modelo completo. Chegou à conclusão que é no modelo completo, a pessoa pode destinar 3% para o Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente e 3% para o Fundo do Idoso, Fundo Municipal do Direito do Idoso. Então, às vezes, as pessoas ficam em dúvida, né? Ah, é 6%? É 3% para cada um? Se eu doar para um só, vai 6%? Não. É igual. A pessoa pode doar igualmente para os dois fundos sem prejuízo para um ou para o outro. Físico, jurídico? Físico. Só físico? Nada jurídico? Nada jurídico, por enquanto. Só a pessoa física. Aí, o que acontece? Se a pessoa falar assim, doar só para o idoso ou só para a criança, os outros 3% vai para a receita. Não é que você vai poder doar em dobro para um ou para o outro. Em Umarama, nós só temos uma entidade credenciada, habilitada a receber a destinação para o Fundo do Idoso, que é o Lar Santa Faustina. Então, eu acredito que todo mundo deveria fazer essa destinação. E os outros 3% para o Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. Em Umarama, nós temos várias entidades. Eu não tenho aqui para citar qual está habilitado ou não, mas tem muitas entidades habilitadas. Então, a pessoa vai, a princípio, doar para o fundo. Quando entra no formulário da Receita Federal, no próprio formulário, tem o campo doar. É muito simples. Quando a gente passa as informações, há um monte de coisa que a gente fala aqui, a pessoa fala, nossa, que confusão, não vou mexer com isso. Não é confusão. É super simples. Entra no formulário, tem um cantinho lá, acho que do lado direito, doar. Aí você clica, Paraná, Município, Umarama, fundo. Vai aparecer os fundos lá. Você só vai clicar em cima do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, que quando eu acompanhei lá meu marido fazendo, estava escrito ECA, não estava escrito Fundo Municipal, mas é o Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. E o fundo do idoso. Automaticamente, o sistema da Receita já vai gerar três DARFs. 94% para a Receita, três para o fundo da criança e três para o fundo do idoso. Então, o que acontece? Você vai pegar esses DARFs pago e o Umarama tem uma, eu considero, uma grande vantagem. Não sei se é porque eu estou aqui do lado das entidades, é uma grande vantagem. Isso é municipal, tá? Então, o programa vai chegar em outros municípios, de repente, não tem essa solução. O Umarama tem uma resolução da Prefeitura, onde o contribuinte faz uma cartinha, pode ser até de próprio punho, dizendo que ele quer destinar a parte do imposto de renda dele para tal entidade. Para a Casa da Paz, para a Dona Maria da Sopa, que é Vida e Solidariedade, ou seja lá para quem ele quiser doar. Destinar. A gente não perde o costume de falar doar. Você não está doando nada, porque não vai sair nem um centavo do seu bolso. É sobre o imposto devido. Aí pega esse DARF pago, uma cópia do DARF pago, essa carta, e aí ele deve chegar no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. E o do idoso também tem que ir lá para o Conselho do Idoso. Mas como é só o Lar Santa Faustina, o Lar ou entrega para um representante do Lar, ou o Lar se encarrega até de buscar na entidade ou qualquer coisa assim. Aí entregando isso aí lá, na primeira reunião que tem do Conselho, que é mensal, já é deliberado e aquele dinheiro já fica disponível, porque o fundo tem o documento na mão, tem o DARF, tem a carta, então ele já pode dar andamento. Depois disso, as entidades têm que fazer um projeto, um plano de aplicação, vai para a Secretaria de Assistência. Nenhuma entidade pega esse dinheiro na mão para gastar de qualquer jeito, do jeito que quiser. Vai lá para a Secretaria e é comprado pelas vias legais do serviço público. Feito licitação, pregão, compra direta, aí é problema da Prefeitura. Não vai chegar dinheiro espécie na sua mão. Não, vai chegar o produto na mão da entidade. O teu produto. O produto que você está precisando. Inclusive, eu tenho já um exemplo bem real, o tanto de coisa que nós temos na Casa da Paz, que já foi do Imposto de Renda, dessa doação. É forro, é piso, é bebedouro, refresqueira, é geladeira, é computador, impressora, tudo com dinheiro do Imposto de Renda. Fica uma chuta. Ajuda muito. Em 2021, o Moarama tinha um potencial de 4 milhões e 225. E ele arrecadou 230 mil. 4 milhões foi embora, que podia ter ficado aqui. 198 contribuintes colaboraram, destinaram o seu dinheiro. Nesse tempo, antes disso, eu já fazia a campanha de formiguinha, que eu vim muitas vezes no seu programa divulgar. Mas aí era um por um. Em 2020, de 2021 para 2022, um grupo de pessoas, de entidades de Moarama, teve um alerta. O João Barreto era presidente do CDU, Conselho de Desenvolvimento de Moarama, e ele percebeu esse dinheiro que estava indo embora. Eles têm filiais, a empresa dele tem filiais em outros municípios. E ele viu, ficou, tomou conhecimento de como é que funcionava lá em Camborão e levou para o CDU essa ideia. Então, lá teve a colaboração, a participação das entidades de classe importantes de Moarama. Os sindicatos contabilistas, o SEBRAE, a ASIL e muitas outras próprias entidades. Então, nós tivemos muitas reuniões nesse meio. E esse valor já subiu, assim, bem bacana, de 2021 para 2022, que foi quando começou a campanha. O ano passado, o Moarama tinha esse potencial de 4 milhões e 200, foi para 5 e 200. Subiu 1 milhão. E o valor arrecadado, que foi de 230 mil e 21, foi para 530. Foi um aumento aqui, deu mais de 100%, né? 230, 460, deu mais de 100% de aumento. Só com essa campanha do Fica Leão. Melhorou bem. Então, de 5 milhões e 200, arrecadou 530, 10%. Foi um progresso muito grande. Mas ainda é pouco. Antes era 4%, em 2021 era 4%. Esse ano agora, no último ano, foi 10%. Só que o potencial é de 5 milhões e de 200. Então, olha quanto dinheiro ainda que pode ficar aqui no nosso município. Isso não está beneficiando somente as entidades, é o próprio comércio. Porque esse produto que é comprado para a entidade é comprado aqui no nosso comércio. Esse dinheiro fica girando aqui. Então, esse valor, nesse lançamento do Fica Leão, dia 5 agora, lá no Centro Eventos, foi lançada uma meta de dobrar isso aqui. Um milhão e pouco. Mas eu acredito que se as pessoas pensarem um pouquinho, botar a mão na consciência, dá para ser o dobro. Nós podemos jogar uma meta aí para 2 milhões. Porque se o potencial é de mais de 5, por que aqui nós vamos pegar só um? Não é? E quando a pessoa tem conhecimento do que está acontecendo, ela vai perceber que se ela destinar ou ela não destinar, o que ela vai pagar é exatamente igual. Ela não está tirando nem um centavo do bolso. E tem um detalhe ainda. Às vezes, quando a gente conversa com as pessoas, ah, o meu é retido na fonte. Eu não tenho nada para pagar. Eu vou receber restituição. Então, o que acontece nesses casos? Quando a pessoa vai receber restituição, ou mesmo que não tenha restituição, mas ela ficou com esse valor retido. Mas uma parte, ela realmente devia. Então, pode fazer esse mesmo processo que eu falei lá no sistema da receita, vai tudo igualzinho. Vai jogar lá para o fundo da criança, para o fundo do idoso, os 3% para cada um. Vai gerar o DARF. Aí que dá, às vezes, dá um nozinho na cabeça da pessoa. A pessoa tem que pagar esse DARF. Aí ele diz, mas eu tenho para receber e ainda tenho que pagar de novo? Esse valor que você vai estar pagando, esse DARF, quando você receber a tua restituição, você vai receber ele de volta com um detalhe muito importante. Corrigido pelo CDI. 100% do CDI. Não tem aplicação que dá esse valor. O mercado financeiro está aí, não é minha especialidade, mas o que eu tenho conhecimento é que não existe 100% do CDI nas aplicações. E nesse caso, você vai receber o valor integral e ainda corrigido, mesmo que você não tenha nada para pagar. Ótimo. A Silvia continua já já para vocês, depois do apoio cultural, é claro, em nome da promoção da poupança premiada, se crede. Então, dá uma chegadinha na se crede e vê o que ela pode fazer para você com essa poupança premiada. Eu vou e volto já. Oi, gente! Eu sou a Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção poupança premiada se crede 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no se crede que é premiado. Tem sorteio semanais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar, é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar! E já continuando o nosso bate-papo, Silvia, fique à vontade. Explica bem para o pessoal de casa, para os empresários, o que pode ser feito. O Paraná tem 399 municípios. 59 deles zerou a arrecadação dessa destinação. Ninguém destinou. Então, eu acredito que não é que a pessoa fale, eu não quero destinar, eu quero que vai tudo para Brasília, não quero que fique nada aqui no meu município. Eu acho que é falta de informação. É falta de informação. Então, o que nós estamos fazendo aqui, hoje, no rádio, na TV, todos esses grupos estão indo falar, é plantando essa semente, essa conscientização, essa informação, esse conhecimento para que as pessoas façam essa destinação. Não te custa nada, né? E, tá, tudo isso que nós falamos foi no Imposto de Renda à Pessoa Física, tá? 3%, lá direto no formulário. Tem uma questão que surgiu numa das reuniões, lá no começo, nas reuniões que o CDU promoveu com todas as entidades, aí um colega, uma pessoa que estava na reunião, levantou a seguinte questão. O contabilista é a pessoa chave para essa destinação chegar, né, nos fundos. Só que, se Tamiris chega lá para fazer a sua declaração de Imposto de Renda, ela não sabe nada, ela nunca ouviu falar no Leão, do Fica Leão, lá em destinação. Ela sabe que pode fazer. Não, ela nem sabe nada. Mas não sabe o que é. Não, ela nem sabe. Não sabe de nada. Nunca ouviu falar. Aferada de informação. Ontem eu fui numa instituição de ensino superior aqui, todas as pessoas que eu falei nunca tinham ouvido falar. Ó, um tinha ouvido um programa de rádio. Essa semana, pela primeira vez, os outros nunca ouviram falar. Ah, tá. Daí a Tamiris chega lá e o contador, muito de boa vontade, ele vai falar assim, Tamiris, você quer destinar uma parte do seu Imposto de Renda para as entidades? Aí ela vai dizer, mas o que é isso? O que é que eu faço? Quanto é que eu tenho que pagar? Então, ele vai ter que explicar tudo isso que eu falei aqui para vocês agora, para a Tamiris. Aí ela pode entender e pode nem entender e perguntar. E nesse período, os contadores têm um absurdo de trabalho para fazer. Então, esse colega lá na reunião falou, gente, vamos disseminar as informações para quando a pessoa chegar para fazer sua declaração de Imposto de Renda, não precisa nem esperar o contador oferecer. Ela vai falar assim, olha, eu quero, se for possível, eu quero destinar uma parte do meu Imposto de Renda para os fundos aí do idoso, da criança, do adolescente. Aí o contabilista vai falar, olha, eu vou verificar aqui se o teu é o simples ou é o completo. Se for o completo, pode deixar que eu faço. Então, com 30 segundos está resolvido o assunto. Agora, se ele tiver que explicar para cada cliente dele, com aquele monte de Imposto de Renda que ele tem que fazer, que o bom brasileiro deixa para a última hora, e ele tiver que explicar tudo isso para cada um, ele não vai nem lembrar. Então, vamos procurar, ficar sabendo mais detalhes. De repente, eu esqueci algum detalhe aqui. No lançamento agora lá no Centro de Eventos, o presidente do 5.1, Jean, ele pôs os funcionários do sindicato à disposição. Ele falou, nós não vamos fazer seu Imposto de Renda, mas podemos deixar claro essa questão da destinação. Qualquer outra das entidades, a CIL, o SEBRAE, as entidades, quer ligar para mim na Casa da Paz, pode ligar, eu te explico nos mínimos detalhes para que isso aconteça. No caso da empresa, é um pouco diferente. Também tem uma única opção. A empresa tem que ser de lucro real. Então, a empresa que paga o imposto pelo lucro presumido, se é MEI, não pode. É só lucro real. Só que eu levei um, eu sabia disso, desde o começo, sempre soube. Só que eu levei um baita susto lá na reunião, porque uma das pessoas que apresentaram falou assim que o Morama tem mais ou menos 200 empresas no lucro real. E colocou na tela a logomarca das empresas que já destinam. 5 empresas no Moramenses destinam o seu imposto de renda para ficar aqui e o resto manda tudo embora. 5 empresas, eu assustei. E essa informação foi nova. Tudo para o governo federal. Tudo para o governo federal. Então, aí o sistema é um pouco diferente. É 1%, mas esse 1% de uma empresa é muito maior do que a pessoa física. É 1%. A pessoa pode ligar lá no conselho. Aí as empresas, algumas fazem o pagamento trimestral, semestral, anual. Aí tem uma série de diferenças. Mas é só ligar no próprio conselho da criança e do adolescente. Ah, na casa dos conselhos, porque do idoso, eu não sei se é de conhecimento de todo mundo, existe um local que é chamado casa dos conselhos, onde funcionam todos os conselhos. Do direito à criança e do adolescente, do idoso, da mulher, da pessoa com deficiência. É tudo no mesmo lugar. É só entrar em contato, eles geram já o pagamento, até um boleto, nem a DARF nesse caso. Gera o boleto e existe também a possibilidade, eles chamam-se de destinação casada. A empresa já destina para a entidade que ela quer. Olha só a facilidade. Ajuda bastante. E esse dinheiro todo indo embora. Eu nem tenho os números das empresas. E sabendo que nós temos tantas entidades na nossa cidade, no nosso município, precisando da ajuda. Ah, com certeza. Todas precisam muito, né? Todos estão assim no limite, todo mundo com fila de espera, né? E aí tem essa possibilidade da empresa também estar fazendo essa destinação. Isso é muito importante. É porque é bom você se informar, porque se você está aí nos assistindo agora, eu não sei nada disso agora, deu um nó na minha cabeça. Procure. Geralmente a gente é amigo de algum contador, né? Pergunta rapidamente para ele, liga, como que funciona. Você não está dando nada assim, estou ajudando, estou colaborando. É nossa, é uma coisa nossa. É nossa. É nossa. Para que você vai mandar tudo para o governo federal? Deixa na nossa cidade, as entidades estão precisando de vocês. O Lar Santa Faustina, por exemplo, né? Que está lá quase com 90 idosos. Precisam muito da sua ajuda, porque não tem dinheiro que chegue ali. E depois outra, como a Sil falou, não entra o dinheiro, mas vai entrar aquilo que necessita. Vamos falar do lar, que agora está na construção, acho que da cozinha nova. Quanta coisa está precisando nesta cozinha, né? Micro-ondas, forno elétrico, panela, tudo. Geladeira, micro-ondas. Com o freezer. Aquela cozinha, eu participei na época, foi antes de 2000, 1900 e alguma coisa, que eu trabalhava na Unipar, fomos com os alunos, fizemos campanhas, aí nós organizamos mais ou menos a cozinha, não foi completa, aí fizemos a farmácia, que era a minha área. Banheiro especial para os idosos, com corrimão, né? É, lá todos tem que ser com proteção, né? É tudo, é tudo. Silvio, eu vou te deixar bem à vontade aí, para você dar mais uma reforçada para o pessoal a respeito do imposto de renda, que é, gente, é muito importante. Preste atenção. Então, fica aqui o reforço, para que cada um procure, né? Se inteirar, fale com o seu contador, se for você mesmo que faz a sua declaração, procure se informar, é muito simples de fazer, o valor não vai mudar em nada, né? Então, você vai estar contribuindo muito com o nosso município, com a nossa cidade, com as nossas crianças, com os nossos idosos, com os nossos comerciantes, quando estão vendendo esses produtos. Esse dinheiro vai ficar aqui, circulando aqui, morando. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. É um ganha-ganha. É um ganha-ganha. Fica leal. Nunca esqueço, gente. O fica leal. Algo mais, Silvia? Só agradecer novamente essa oportunidade, né? De estar aqui, de estar falando hoje. Não estou nem falando da Casa da Paz, estou falando em nome de todas as entidades, falando do nosso município, do nosso progresso, e que todos colaborem, qualquer dúvida, entrar em contato, alguma coisa que ficou perdida aqui na conversa, né? Porque, como a gente demorou para entender tudo isso, e quando chegou nesse ponto, às vezes é aquela coisa que parece óbvio para mim, mas para quem está ouvindo pela primeira vez não é, né? Então, fica à disposição, eu estou à disposição no 5-1, seja lá quem for, o seu contador, ah, um detalhe, só uma coisa. E eu nem tenho, vixe, declaração. Não pago nada, não recebo nada, não tenho restituição. Mas teu pai, teu filho, teu amigo, teu vizinho, teu compadre, fala, fala do fica leão. Sempre tem alguém. Fala do fica leão. Fica com essa frase aí na cabeça. É verdade, porque assim você estará ajudando todas as entidades da cidade. Tá bom? Silvia, obrigada. Eu que agradeço. Você sabe muito bem que o programa da Tamir está sempre de portas abertas para te receber e para que você possa levar para a população todas as informações da Casa da Paz. Muito obrigada. Eu vou para o Apoio Cultural, volto já. Apoio Cultural Oi, gente, eu sou Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Cicred 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro Abre poupança no Cicred que é premiado Tem sorteio semanais durante o ano inteiro E no final do ano sempre é uma borrada Minha filha não esquece de guardar dinheiro Para participar é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar. E o programa da Tamir vai ficando por aqui Eu deixo o meu beijo, o meu abraço Muito obrigada pelo carinho e a companhia de vocês em mais um programa da Tamir TV UP, a TV feita por você Canal 28.1 Beijos, abraços e até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho